Nothing more for you Eu continuo aqui, pagode dos trabalhadores, dia 1º, 30 para 1º de maio, e eu estou com o mais flamenguista de todos. Eu sou. Ele é aquele cara que realmente veste a camisa do time, briga, discute, e eu também sou assim. Eu acho que o dia que a gente sair um pouquinho da tônica do trabalho seu e tal, da musicalidade, partindo para o futebol, o dia que a gente perder essa essência, Xande, o futebol acaba. As pessoas falam, o Testo está entrando com aquele negócio, que tem jogo que foi vendido e tal, mas independente disso, a gente que é torcedor, a gente não quer nem saber, a gente ama o clube. Mas a gente só tem que tomar cuidado, e eu pelo menos passei por um problema na final do Flamengo e Corinthians, que é engraçado que eu sou Flamengo e gosto de Corinthians. Aquele palavrão foi para um amigo específico, e aí ele pega e manda para o cara que faz a minha barba, aí o cara que faz a minha barba, bota no grupo do amigo dele, aí ficou parecendo uma coisa pessoal. Então a gente, o torcedor, ele tem que reclamar, mas ele tem que entender que o jogador de futebol é um ser humano, que veste uma camisa, ele tem emoções, ele entra em campo nervoso pra caramba, porque tem gente pra caramba assistindo ele, e o medo de errar, às vezes, faz você errar de verdade. Então a gente tem que ter um pouco de cuidado, porque o campeonato começou, o Flamengo perdeu o Botafogo, perdeu pro meu fogão. Beleza! Jogou pra caramba e perdeu porque não aproveitou as oportunidades que o Botafogo aproveitou. Verdade. Entendeu? Futebol é aproveitar as oportunidades. E ser Flamengo é isso aí, ser Flamengo, cara, não é pra amador. Ser Flamengo não é mole não, porque você, um dia você dá um grito de felicidade, outro dia você pá. É verdade, e é na vida, você tem que aproveitar as oportunidades, né? Eu até ganhei uma aposta do seu sobrinho aqui, ele tá no dia do Fluminense Flamengo, do Mamute, eu acabei ganhando cem reais dele no dia que ele fez o show na Museu. É mesmo? É, que ele é tão flamenguista quanto você, e tem uma tatuagem com a sua fisionomia, com o seu rosto. Ele tem no peito. No peito, exatamente. Mas, gente, trocando de assunto, vamos agora pra carreira artística, como é que tá? A gente perdeu um grande amigo, você fez o show de homenagem a ele, ao grande Anderson Leonardo, que partiu, e é um cara alegre, um cara feliz, e eu fiquei muito feliz de você estar fazendo essa homenagem, não só você, como todos os seus amigos pagodeiros estão fazendo homenagem pra ele, nessa partida dele na semana passada. É, a única diferença é que eu já presto homenagem pro Anderson há muito tempo. Verdade. Dentro do meu show, eu gosto de homenagear sempre um amigo, porque a maioria deles tiveram a oportunidade primeiro que eu, e me deram muita força pra que eu não desistisse, não deixasse de acreditar. Só que, infelizmente, o Anderson teve uma doença muito rara, ele foi um cara batalhador pra caramba, só porque eu lembro do Anderson batendo papo com a gente, sentindo dor. Só que, infelizmente, cara, a gente tem que entender que, quando Deus aperta o botão, um dia ele vai apertar pra gente também. Mas o mais bonito foi tudo que ele fez. O Anderson deixou um legado tão bonito. Mas o que eu mais gosto do que o Anderson deixou é a generosidade dele. Que hoje você pode clicar em qualquer vídeo na internet, você vai ver ele sempre dando moral pra um cara que tá começando. Porque a gente não foi criado juntos à toa. E sempre é alto astral também. A gente tem o mesmo pensamento. O Arlindo foi um exemplo que nós tivemos. Que a Beth também teve. Porque é o seguinte, ninguém nasceu pra ser feliz sozinho. Tem um cara que tá começando. Dá uma moral pro cara que tá começando. Porque as pessoas estão muito assim. Isso aí não vai dar certo, não. Não, ele não vai dar certo por quê? Eles são Deus. Eles são Deus, eles que sabem. É verdade. Então, o Anderson, ele... A ficha ainda não caiu. Todo dia eu acordo, eu acho que o Anderson não morreu. O Anderson não foi só um artista. O Anderson foi um cara diferenciado. Foi um personagem muito diferenciado. E que vai continuar vivo. Mas muito vivo. No meio do samba. É isso aí. No meio da gente também curtiu ele. Eu queria que você deixasse uma mensagem aí. Você já veio várias vezes aqui em Cuiabá. Hoje foi um sucesso. O pessoal canta todas as suas canções, todas as suas músicas. Tem muita gente que inspira em você. Você é um cara muito forte. Desde quando você decidiu fazer carreira solo. Você seguiu em frente. Tudo aconteceu. Cara, você é um exemplo. Não só pra mim. Que você sempre me recebe muito bem. Obrigado. Você e toda a sua equipe. Como pra muita gente que te conhece. Qual que é a mensagem que você deixa? A mensagem pra quem tá assistindo o programa agora em casa. Ah, a mensagem que eu deixo é... É sempre a mesma. Todos nós temos um... Um lugar que a gente quer alcançar. Um objetivo. Todos nós temos uma meta. Um sonho pra ser realizado. Vai realizar teu sonho. Não dá confiança pra comentário de rede social. Porque comentário de rede social faz parte do mecanismo. Postou alguma coisa? Se for olhar o comentário, tem que ter disposição pra olhar. O certo é não olhar. Porque tem gente que tá escrevendo ali pra tentar tirar seu foco. Tem gente que tá escrevendo ali porque não tem a coragem que você tem pra seguir. Tem gente que tá escrevendo ali que não tem a fé que você tem. E tem gente que tá escrevendo ali que é frustrado. Porque não conseguiu. O pior frustrado que não conseguiu, ele quer aumentar o número de gente do lado dele pra poder sentar e conversar sobre o fracasso. Então não seja um fracassado. Porque se você nasceu, aprendeu a falar, aprendeu a andar, e aprendeu a gostar do que você quer. Aí outra coisa, hein? Quando a gente ama o que a gente faz, a gente não tem pressa pra que dê certo. E aí quando dá certo, aí a gente se sente feliz pra caramba. Agora, em primeiro lugar, a saúde. Saúde. Eu tô com 54 anos. Sou pai da estrela. De vez em quando dou um molezinho. Mas eu prezo muito pela minha saúde. E não desista do que você quer. Tá legal? É isso. E é Deus quem aponta. Lembre-se, lembre-se, lembre-se da frase. Quem aponta a estrela que tem que brilhar é Deus. Não é dinheiro, não é nada disso. Não é influência. Quando Deus não quer, tu pode ter o dinheiro que for. Não vai dar certo. A grande realidade é essa, meu amigo Xande de Pilares. Esse cara é fera, é amigo, é parceiro. E essa humildade sempre. Eu continuo aqui. Pagode do trabalhador com ele. Xande de Pilares. Pra você, tamo junto. Pagode do trabalhador com ele. For you.